Meus queridos e minhas queridas, por acaso vocês aí sabem o que significa PETA? Muito provavelmente não, certo? Pois bem, fica tranquilo que eu já vou te explicar, tá? PETA, senhoras e senhores, se trata de uma mancha no olho do cavalo, mas também pode ser uma peça cortante nas costas... Peraí, não é isso não? É outra coisa? Esse é o significado literal da palavra PETA? Ah, tá, é outra parada... Tá, perdão, peço desculpas, tá? Basicamente, senhoras e senhores, PETA se trata de uma instituição cujo principal foco é a proteção de animais Porém, contudo, entretanto, essa empresa já entrou em inúmeras polêmicas aí ao longo dos anos Especialmente popularizadas aí pelos jogos bizarros de... Bom, cunhos levemente perturbadores, pra dizer o mínimo Como você pode estar vendo aí, né? Que fazem críticas sociais a várias coisas aí relacionadas Às franquias mais famosas de jogos que temos hoje em dia, né? Muito que bem, senhoras e senhores, esse analog horror aqui do Sonic que estamos prestes a ver Aparentemente tem uma relação bem direta aí com essa empresa polêmica O que será que vai acontecer, né? Basicamente, galera, estou prestes a assistir aqui alguns vídeos de uma playlist aí Feito por um canal chamado Disticipofobia Eu acho que eu li certo, eu espero que eu tenha lido certo E o nome dessa série aqui de 5 vídeos é PETA Sim, PETA, só que com E escrito de uma forma bizarra Bom, vocês vão ver no título aí Enfim, senhoras e senhores, vamos dar uma conferida nesses vídeos aqui Porque eu sei que vocês gostam bastante aí dos reactions que eu tenho feito aí Relacionados a analog horrors e tudo mais Então espero que vocês gostem desse vídeo também Novamente, se vocês são novos no canal, não se esqueçam aí de se inscreverem E também deixem um like para que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas, tá? Se eu aparentar estar um pouco cansado é porque eu literalmente acabei de sair da primeira live Da maratona de lives que eu tenho feito lá no meu canal Gabs Bandicoot Que é basicamente uma live infinita, só que a diferença é que eu tenho que cortar essas lives Para a galera poder assistir depois Então estou gravando esse vídeo nesse meio tempo, tá? Então dá uma conferida que o link também está aqui embaixo na descrição Dito isso, senhoras e senhores, bora partir então Precisa passar uma moto agora? Lá embaixo? Enfim, acho que isso é um bom sinal, né? Vamos partir aqui direto para o que interessa Cara, eu acabei de perceber que eu estou parecendo um Bob Shower para as crianças Mas enfim, vamos deixar esse fato de lado, tá? Pois bem, galera, o primeiro vídeo aqui se chama Analog Horror Uma mensagem para você e para a SEGA Que também tem um E invertido por algum motivo, tá? É um vídeo aqui bem curtinho de 1 minuto e 26 segundos Todos os vídeos, com exceção do último, que é um pouco mais longo São bem curtinhos, tá? Então vamos dar uma conferida e vamos ver o que a gente consegue tirar Desse Analog Horror aqui O que ele quer passar Pausa Já identifiquei uma referência a Pop Playtime Já vou começar parando, tá ligado? Música do Pop Playtime E a fonte também parece ser bem semelhante Uma mensagem para você e para a SEGA O que a SEGA quer passar para nós, mano? Coisa bonita, velho Mensagem por peta Olá, todo mundo Especialmente crianças Não, peraí, essa música não parece... Não é daquele álbum Everywhere Tendo Funk também? Funk não, a Tendo of Time Funk é o mod do Friday Night Funk Enfim, é alguma música que eu conheço, tá? Nós, Tails, Knuckles e eu Vamos te dizer que não apoie a SEGA Porque eles abusam de animais Caraca, eles me mataram me esmagando Eles me afogaram Nossa, aquele humano gordo me eletrocutou E isso me machucou muito Caraca Mano, o Eggman tá com uns traços de sadismo Meio bizarros, né? Começa pelo Starved Eggman Agora essa bagaça Meu Deus Peraí, deixa eu voltar e ler aqui, ó É... vou ter que voltar aqui pra entender melhor Porque eu passo muito rápido Nós queríamos dizer pra você, SEGA É... que por favor se preocupe É... Se preocupe em matar Todas as porras dos seus jogos Eu acho que A tradução é essa, basicamente E pessoas que trabalham com você Pelo amor de todos os animais Pelo amor de todos os animais Isso parece ótimo? Então lembre-se Especialmente crianças O SEGA Apoia abuso de animais Não apoie eles Eu... eu gosto como eles tão falando isso Num tom muito feliz, tá ligado? Se eles tão mortos, como que eles tão aí? Porque esse fundo amarelo, tá ligado? Seja vegano e... É... melhor apoiar a gente Nós somos PETA É... isso é bem cara da PETA mesmo, viu? É bem a cara da PETA Mas Cristina social é foda Então... SEGA Eu achei que em algum momento Você iria me reportar Me denunciar, alguma coisa assim Olha o Neeromouse 2.0 O que tem de errado? Que isso? Moço, você tá com um terçol no olho Se você passar um sorinho Acho que resolve, mano Você está com medo de nós? Que medo disso aí? É só um terçol, velho Ou você... Você sabe que é verdade Que você abusa animais E é por isso que você não diz nada Certo? Cega Cara, tu é um urícito Covarde Meu Deus, que susto, cara Tipo, eu só ia falar Mano Você é um urícito de tênis Você tem um tênis, cara Um tênis maravilhoso Que todo mundo quer ter A SEGA te ama, cara Você tem um tênis, velho Não, tô brincando Tá, vamos continuar SEGA Sonic 3 Jog? Que isso? Caraca Isso aí parece ser de um jogo Um jogo perdido Do Sonic há muito tempo Que basicamente é um jogo de fliperama SEGA Sonic 3 Jog Que foi onde marcou a estreia Do Might e do Ray Será que vai ter alguma coisa a ver? Eu não sei se essa é uma propaganda Do game, mas o nome do jogo é esse Porque você quer um jogo Criado por uma empresa Que maltrata animais E aí ele tá segurando uma plaquinha SEGA ABUSA DOS ANIMAIS Ok, acho que você passou o seu ponto Não jogue o jogo Não apoie Não apoie a SEGA Ih, é lá O Sonic de verdade Que você está fazendo Lutando pra SEGA Parar de maltratar animais O que? Você é da PETA, certo? Claro Você está... Você gostaria de Se juntar a nós E batalhar contra a SEGA? O que você... O que faz você pensar Que a SEGA Prestaria atenção para eles? Eles são covardes Garota... Hã? Você realmente acredita nisso? Bem, sinto muito desapontar Mas a realidade é que você está sendo um tolo Sendo um ridículo Nós estamos protegendo os animais Nós queremos que a SEGA pare de Maltratar os animais Maltratar animais? Da onde você tirou isso? É, isso aí tá sendo uma crítica social Bem boa em relação à PETA, né? Porque, tipo... Cara, a PETA É basicamente Até onde eu sei Pelo menos relacionado às polêmicas E tudo mais É uma parada Absurdamente extrema Em vários aspectos, tá ligado? Especialmente na questão deles Quererem chocar os telespectadores E eu acho que Extrapola um pouco o ponto E, enfim Muita informação Que acho que eles tiram Literalmente Do rabo deles E eu acredito que A crítica principal Esteja sendo essa, né? Comparado com o que eu sei, né? Sonic e seus amigos Principalmente Sonic Estão sendo maltratados pela SEGA Ele é o Sonic, velho! Isso é ridículo Quando isso aconteceu Você acha que a SEGA Maltrata animais? Exatamente Ele é um animal Ficcional do Japão Que usa tênis E é pelado! E corre rápido! Porque você se importa Tanto com o personagem Então, é Cara, eu lembro que tem um jogo Da PETA Que é um jogo de Pokémon Que é relacionado A uma crítica A abuso de animais Nossa, mas estão abusando Os animais Ah, estão botando eles Pra tretar Cega Cega não PETA Deixa eu te falar uma coisa Pokémon não existe É ficção É parri É entretenimento Ninguém tá sendo machucado Nenhum animal Tá sendo machucado Tá bom? Rinha de galo Beleza Eu entendo a luta Pela qual você quer Proibir a rinha de galo Mas Pokémon não existe Por que que você tá fazendo Essa merda? Para com essa bosta Tá? Um beijo Amor Isso tem que ser uma piada Leve com uma piada Não, eles vão ignorar Como você pode confirmar? Porque eu sou um trabalhador Da SEGA Bem, mas você é da Da América E não do Japão Hã? Você está me dizendo Que a PETA Quer o Japão? Você está certo Depois Tente pegar a atenção Daquele chefe egocêntrico asiático O que é isso, rapaz? Isso é xenofobia? De graça? Porque ele não vai ligar Para o que você faz Com o seu animal Vamos chamar a sua atenção Como você vai fazer Ai! Nossa, eu pausei bem no frame, cara Ok, acho que isso vai chamar a atenção deles Estava tocando a música Do bônus do Sonic 1 Uau Ele realmente a matou Nossa, eu tomei um susto Que eu pausei no frame do susto, cara Isso foi perfeito Tão perfeito Vocês são esquisitos, né? Nós estamos orgulhosos de você Matthew 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 Ó bem, ele estava muito próximo De ser Nosso problema Mas isso não importa Peraí, parou alguma coisa ali embaixo? Não, acho que não Acho que foi impressão minha Tá, esse Passou o segundo vídeo O terceiro vídeo Se chama Ainda está Ainda está fazendo isso É E eles Ou ele Não ligou Esse é o terceiro vídeo Eu nem vi o nome do segundo Na real Deixa eu ver o nome do segundo Porque eu nem cheguei a ver, cara Tá, o nome do segundo é incidente Só pra ter certeza Tá, vamos lá Ontem Domingo Sunday é Não, Sunday é Sunday acho que é domingo, né? Três pessoas desapareceram Identificadas como Sofia Hernandes Omar Smith John Brown Com eles Tem mais de 24 pessoas desaparecidas Isso não é do Neel Mouse, cara? Faz um tempo que eu não assisto os vídeos do Neel Mouse Do Analog Horror Parece ter uma relação, né? E funcionários da SEGA Ixi, estão fazendo Queremos a sua ajuda O quê? O que apareceu ali? Nós pedimos pela sua ajuda Ninguém vai Apareceu Ninguém vai ajudar Ao contrário Eu não sei o que fazer Depois que aconteceu Várias coisas começaram a acontecer Meu Deus, que susto E aí sou eu, seu pequeno Que isso, cara? Terço, ele não resolveu Tá pior, cara Passou um soro aí nessa merda, cara Enfim, ele falou Hoje é um belo dia, mas Percebemos que a SEGA do Japão É... Não somente Maltrata animais Mas eles não ligam Para seus funcionários Ele só se preocupa Com o mesmo dinheiro Ele mesmo disse É triste que alguém que você ama Não somente Machuca animais Mas também humanos Também é triste Que a América, bem Ele é um muito covarde Ele nem fez nada Depois do que aconteceu Então ele Ele fez o sumiço Dos funcionários da SEGA E o cara só Lavou as mãos Dane-se Mas e aí Continuando com o Japão Pare de comprar jogos do Japão Ih Pare de apoiá-lo Aquele exército Não deveria estar Tão de boa assim Ai Ca-fucking-iraca Que merda Foi essa, cara Ninguém vai ser salvo Pedaço de merda E tem um cadá... Mano Tem um cadáver Mutilado, velho Parece que ele passa Um pokémon Na parede É divertido Ver como eles fazem Vídeos falando sobre mim Eu acho adorável É uma entidade diferente? Será? Japão Lembre que o seu seguidor Matou o meu funcionário Você deve me ajudar Com essas coisas Que estão acontecendo Ao invés de ver A parte engraçada neles Aham Cara, que muita informação Especialmente nele Especialmente ele, né? Ai É triste o que aconteceu Com a Joana Mas ela também Era culpada Pelo que provocou O Matt Nós esperamos Que esse tipo de coisa Não aconteça novamente E que a taxa De desaparecimento Vai parar de crescer Parar entre aspas, né? Jesus Cristo, mano Tá, esse aqui É mais um vídeo Esse aqui se chama Ele vai finalmente Ele vai o quê? Vai atender o celular? Ele nunca vai Certo? Eu acho que tipo Isso é referente A se o chefe lá Do Japão, né? Se ele vai ver de fato Se ele vai ligar Para esse tipo De protesto, né? Ele não liga Para o seu mascote? Bom Você tem a sua resposta aí, né? Já faz muito tempo Eu estive insistindo Eu não sei o que fazer Já fez demais, né? Qual é? Não é tipo Não é como se alguma coisa Ruim fosse acontecer Foque mais no jogo Tá, isso aí Parece ser o chefe Falando Tipo assim Os funcionários E todos os personagens Estão sendo representados Pelo Sonic Só que numa versão diferenciada Tá ligado? Eu achei interessante Essa premissa aí O Sonic com roupas Estilos diferentes Que isso, cara? Ih, o Ter-Saw ainda tá aí Provavelmente uma tela De pirataria Eu não sei Ele é japonês, desculpa Isso é japonês, né? Eu creio Coreano pode ser também Chinês Eu não sei, gente Desculpa Queria muito aprender Alguém tá ligando Alô? Ok, vamos fazer alguma coisa Você vai parar de chorar A todo momento E afinal Eu não quero tocar Em qualquer assunto Ela se nada Apeta de novo Depois do que eu vou fazer Ok? Tá, esse é o chefe Ele tem um sotaque britânico Bonitinho E eu espero que você Pare de ser um chorão Do cacete Tá, então Agora ele vai fazer Alguma coisa Ele vai fazer Alguma coisa Então, tipo assim Pelo que eu tô entendendo Da história, né? Apeta Tá processando Tá processando, né? Tá fazendo um boicote Contra a cega A cega tá pouco se lascando E eles tão tomando Medidas drásticas Pra chamar a atenção E agora ele conseguiu Chamar a atenção E a gente vai ter Uma resposta Da cega Pra peta Relacionada a essa Acusação de abuso De animais Então, vamos ver O que vai acontecer Uma mensagem pra peta Agora parece que vai ser A conclusão Uma mensagem pra peta Calha a boca americano Mensagem necessária Desnecessária pelo Japão Olá a todos Especialmente peta E sim, eu sou o dono Da cega Japão E eu sei Que eu tenho O melhor E o inglês Mais fluente de todos Sendo uma pessoa japonesa Por causa de conveniência Do roteiro Vai se ferrar Bem, como você sabe Eu gastei o meu tempo Pra essa porcaria É isso aí Eu vou falar sobre a peta Mas a primeira coisa Que eu vou dizer é América Pare de mexer com eles E pare de mexer comigo Fazendo alguma coisa Eu espero que você Pare de mexer comigo Depois desse vídeo É, de acordo com O que a América me disse A peta é uma empresa Que luta contra Abuso de animais É o que eu falei Pra vocês no começo Isso é bom Mas convenientemente Não Porque a sua forma De batalhar É muito radical Exagerada Ou seja Como eu falei pra vocês Eles são extremistas É pro bem criança Bem, isso foi uma merda Agora sobre o Sonic De acordo com a América Peta fez um vídeo Ou alguma coisa desse tipo Sobre como Eu maltrato animais Que é o primeiro vídeo Que a gente assistiu Tô conseguindo acompanhar já O vídeo foi publicado em 2016 Meu Deus Um ano atrás Que surpresa Mas bem A peta terá Tantos argumentos Válidos Pra dizer Que eu maltrato o Sonic Claro que não Digo Você está dizendo Que todo esse drama Desde um ano atrás Foi sobre Perder no jogo Você chama isso De abuso de animais É bom Ou eu entendo O que o diabo Você está me dizendo Agora eu entendo Por que todo mundo Está tirando sarro de você E além disso Me chamando de abusivo Somente por essa Coisa idiota Não é muito inteligente Já que eles só são Simples personagens Fictícios Mas sério A peta realmente Está me chamando de abusivo Por algo tão imbecil Isso é uma piada Ficar bravo Sobre um jogo Me chamar de abusador Para um jogo O que você está me dizendo Você chama isso De salvar os animais Isso é idiota Bom Aí a gente tem A gente concorda Escuta Eu não ligo Que você está usando Meu mascote Na verdade Continua aí Com seu programa idiota Então tipo Isso que a gente estava vendo É algo que a peta faz muito Ela pega personagens famosos E retrata eles De uma forma caricata Diferenciada Mas que você ainda consegue Identificar Tipo Ah Aquele é o Pikachu Aquele é o Mario Aquele é a sua irmã E por aí vai Tá ligado Então é uma prática Bem comum da peta Estou achando esse vídeo Bem On point Assim a crítica Baixei o cartunizando Você tem direito Você tem direito De fazer isso Mas eu não ligo Eu não ligo Para um personagem Fictício Não ligo Para você fazer Para eles Porque eles não existem Eles não são naves E eu espero Que a América Pare de reclamar Só porque eles Estão usando os personagens Isso é idiota Normalmente é o contrário O Japão Que tinha mais com isso Por favor Petra Liga mais sobre animais De verdade É Ao invés de animais Fictícios Não tem uma lógica Não tem lógica Você me chamar de abusador Só por causa Dessa razão imbecil E por sinal Controle Os seus funcionários Por É Pelo amor de Deus Eles são malucos O que aconteceu Com a Joana Não foi perdoado De qualquer maneira Espero que você Curtiu Esse vídeo Necessário Para você Muito curto Para mim Uma eternidade Ele quer muito Não tá aí Tá ligado Eu espero que eu Nunca toque Nesse tópico De novo Assim como a América Eu espero que eu Esqueça da sua existência Petra Ai Ai Nossa Meu Deus Susto Cara Do nada Apareceu a Petra Bem Nós não esperávamos Que você fosse responder De uma maneira tão rude Olha o bootleg Nossa Ele é muito Ternofóbico É muito Ternofóbico O que esperamos De um asiático Vamos gerar Tal ponto Parabéns Você finalmente Fez a gente pensar Sobre o que estamos fazendo Mas não do jeito Que você está pensando Claro que não Inclusive a arte Disso aqui Tá bem bacana Eu achei muito bem feito Gostei da estética Do negócio Bastante Como vamos deixar Todas essas Nossa Tem um cadáver ali Ainda bem que está censurado É muito perfeito Mas de qualquer maneira Vamos parar De falar Bosta E vamos falar Sobre você Lembra o que dissemos Sobre você Ser uma pessoa ruim Digo Que você basicamente Maltrada seus funcionários Claro que se lembra Na verdade Foi muito curto Já que tinha uma Pequena inconveniente Com o artista Então nós cuidamos disso Mas Agora que ele se foi Eu serei O que está na tela Não nosso mascote Ih Comunismo É nosso Você se lembra Daquela vez 2007 Que? Quando você foi acusado De deixar uma criança Se afogar Até a morte E você Você nem foi Nem negou Que isso foi dito Meu Deus Você se lembra Quando você foi acusado De bater no seu funcionário Caraca É O dono da cega É babaque Na série Obviamente Fictícia Quem é o abusador agora? Você Ou eu? Tem outros casos Tipo Quebrar o braço Do seu funcionário Bater numa criança Só porque Ele era muito próximo A você Tadinho Cara Dizendo que Seus funcionários Não merecem Melhor pagamento É Eu me identifico Com isso Já me identifiquei Bastante com isso Coisa do Sonic Bem Esse vídeo Não é mais muito útil Porque depois de investigar Mais sobre você Você realmente É um abusador Então esse vídeo Não tem que É Tem que ser dado Muito mais importância Não significa Que você não Maltrata o Sonic Agora Todo mundo vai saber Que pessoa horrível Tá Agora Bom Carta de uno reverso É isso Você é Não somente Para o jogo Mas também Pelos seus comentários Nojentos Sobre animais No ponto De rir Para animais Morne Que Não sabemos O que você faz É triste Que apesar De seus fãs Saberem Que você Desses fatos Nojentos Sobre você Eles continuam Te apoiando Também justificando Que eles são Animais ficcionais Ou piadas de humor Negro Não parece um argumento Muito válido Para mim É Então é Basicamente o pessoal Passando pano Para as merdas Que esse cara já fez Ó certo Você ri Você ri Em cima de animais mortos Não ri Falando sobre animais mortos Une isso Ah Agora eu tô triste Agora eu tô triste Mesmo Quase chorei Agora isso não parece Absurdo Para você Eu acho que você Não liga Que essa raposa Afogou até a morte Que é o Tails Que representa Tá Entendi Porque não existe Certo Eu acho que isso Não é certo Porque eles não existem Certo E que tal agora Eles são reais Você vai continuar Chamando isso de idiota Ou você vai Me aplaudir Por ter matado eles Porque você é um idiota Nojento Ih Foi mimir Eu sei Tudo isso foi desnecessário Para você Porque para nós Foi mais do que necessário Porque sabemos Que é algo tão simples Deve ser explicado Para um asiático Trezentas vezes Tá Não precisa ser Chegando foda Não é meu querido Chega Porque eles não dão Não dão a mínima Para o que são ditos Porque eles são nojentos Cheio de baratas Nosso cérebro idiota É por isso Que ele tem tanto Eu não vou Não vou traduzir isso aqui Mas enfim Quem entendeu Entendeu Foda-se Porque eles são nojentos Filhos da puta E você Japão Você sabe O que vai acontecer Com você Ninguém vai chorar Pela sua morte Ninguém Porque você é Um ser humano Nojento Você vai morrer Eu vou matar você Então Eu vou fazer Todas as suas partes Idiotas serem comidas Por animais Ninguém vai ser Tinha sua falta Ninguém Você será transformado Num comida Para animais Você vai ver O que vai fazer O que vai acontecer O que vai acontecer O que vai acontecer É por isso Ok Botou pra fora Moço Botou pra fora Calma Respira Que merda Foi essa Que eu assisti Cara Meu Deus do céu Cara Facilmente Eu acho que é um dos RGs Mais bizarros E desconfortáveis De se assistir Que eu já vi Na minha vida Tá ligado Não somente Por conta Dessa parada Que mescla um pouco Da realidade Da questão da Petas Ser uma empresa Extremamente polêmica Mas também Com a questão De terem Pessoas Que abriam Abusam de funcionários E tudo mais Pessoas Animais Enfim Esse tipo de coisa E cara Você vê esse embate Entre essas duas cabeças Dentro da parada Relacionada especialmente A questão do Sonic Que parece ser algo Sei lá Idiota A primeira vista Mas quando você vê De fato Que realmente se trata O bug fica bizarro Cara Eu achei muito desconfortável De assistir isso aqui Especialmente Pela Pela Peta Representada pelo Sonic De bootleg Lá Mas cara O esculacho Que ele deu no final Doeu Doeu na minha alma Mas assim Merecido Diga-se Passagem Mas enfim Senhoras e senhores Esse foi o bizarro Analog Horror Do Sonic Com a Petas No caso da Sega Com a Petas O que você achou? Você ficou desconfortável Também? Você precisou pausar Para tomar mágoa em algum momento? Porque eu preciso fazer isso Nesse exato momento Inclusive Então eu vou aproveitar Para me hidratar Hidratem-se De qualquer maneira Senhoras e senhores Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Novamente Se vocês gostaram Aproveitem esse momento Para se inscreverem no canal E também deixem o like Nesse vídeo Não só para vocês ajudarem Na divulgação dele Como para vocês Não perderem Nenhuma novidade Tá? E eu vou aproveitar Esse momento Para agradecer A todos os membros Maravilhosos Desse canal Gente Muito obrigado Para todos vocês Que estão passando na tela Valeu de coração Pela consideração Pela ajuda Pelo carinho E eu espero Poder retribuir Para vocês Da melhor forma possível Assim como eu tenho Tentado fazer Por meio de tanta correria E tanta doideira Tá bom? Gente Beijo bem forte para vocês Valeu Fala até mais É nóis e tchau